O Maestro Júnior, ídolo eterno do Flamengo, disse uma coisa que me marcou muito nessa transmissão que eu fiquei bastante pensativo, que ele disse que o Flamengo de 2019 não existe mais independentemente de qualquer treinador que vier a assumir o Flamengo, o Domenech, enfim porque aquele Flamengo de 2019 era uma loucura na cabeça do Jesus, aquela intensidade o jogador estava acostumado com aquela cobrança do Jesus gritando do pé do ouvido dos jogadores Então, cara, a diferença desse estilo para esse do Domenech parecia no começo que seria praticamente a mesma coisa, mas a gente vê agora que a mudança é drástica não tem como, um cara que está te cobrando e um cara que está ali só olhando o jogo bravo, bravo, só com um casaquinho aqui, meu irmão, não dá E é assim que a gente faz o pós-jogo de Flamengo 1, Botafogo 1, mais um jogo pífio, horroroso do nosso Flamengo, mas antes de a gente fazer a análise aqui, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo de Flamengo, de análise das partidas, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é muito importante para que esse vídeo chegue para outras pessoas, tá pessoal? E também ajuda o projeto do Rubro Negro aqui a alavancar cada vez mais, beleza? Estou até com a camisa do PSG, não estou com a camisa do Flamengo hoje Está foda, irmão, está complicado a situação, Flamengo trocou a mesma formação, mas com algumas alterações Mateuzinho na lateral direita, como a gente pediu, inclusive o garoto mostrou personalidade fez uma boa partida, na minha opinião, foi uma partida muito segura, inclusive manteve o nível de atuação do João Lucas que estava ali, fez partidas muito regulares, e o Mateuzinho a mesma coisa, só que o Mateuzinho tem uma dificuldade na parte defensiva, deu para ver alguns momentos do jogo, o Botafogo explorou muito contra-ataque do lado do Mateuzinho porque ele subia muito, e na hora de voltar ele não dava aquele apoio defensivo necessário do lateral direito Mas aí o Flamengo entrou também com o Pedro Rocha, que na minha opinião jogou uma boa partida também apesar das mais decisões que ele teve lá na frente, em algumas jogadas decisivas e a outra alteração também foi a entrada do Diego no lugar do Gerson provavelmente o Gerson pediu para não jogar, ou algo do tipo, ele estava muito desgastado então o nosso Diego, o coque samurai, foi lá e entrou no lugar do Gerson também fez uma partida ok mas assim, cara, o time do Flamengo é um time de morto parece até que a gente estava na partida no cemitério o nível da partida foi tão horroroso que o Léo Pereira jogou bem que é o que muito me impressiona e cara, o Flamengo não tem variação tática, não tem jogada ensaiada como tinha com o time do Jesus o time é o time deusacuda, é chuveirinho, é qualquer, o que der, a jogada é o que der o Flamengo não tem jogada ensaiada, jogada construída é aquele time que cerca, cerca, cerca e não agride o adversário que isso que me incomoda muito, porque o time do Jesus cercava o adversário e sempre terminava pelo menos uma finalização, uma jogada boa, de perigo coisa que não acontece com esse time que o time do Flamengo, como o Maestro Júnior disse se tornou um time muito previsível e é um time que não tem pretensão de nada, né velho isso que me incomoda bastante a gente vai passar muitas dificuldades nesse ano ainda esse jogo era só reflexo disso e cara, pô, o primeiro tempo o Flamengo jogou até bem até ali, mais ou menos 20 minutos do primeiro tempo o Flamengo tava dominando o jogo tava tendo aposta de bola, tava tendo mais ataques só que depois que o Botafogo veio pro primeiro contra-ataque o Flamengo acabou ali o Botafogo viu onde que eles iriam atacar até porque o primeiro tempo do Flamengo foi todo atacando do lado do Pedro Rocha ali que tava numa boa partida e aí quando descobriram que o ponto fraco do Flamengo era a lateral direita e começaram a fazer jogadas apenas na lateral direita e aí o sistema defensivo do Flamengo pife nos contra-ataques um erro que já vinha com o Jorge Jesus que piorou muito agora com o Domenech que a gente sempre bate aqui na treca no canal que o contra-ataque, o Flamengo tem que prestar muita atenção tem que trabalhar essa jogada defensiva porque o contra-ataque é o que o Flamengo mais toma gol desde 2019, ó tempos que eu falo isso no canal todos os jogos eu falo isso no canal que a gente tem que prestar atenção nisso, cara e aí sim foi o jogo, né cara o segundo tempo foi um jogo morno um amistoso, uma pelada aparecia ali, sei lá jogo de segunda divisão um jogo ali da que eu jogo com meus amigos ali, futebol praticamente foi isso, cara o nível do jogo do Flamengo não é mais por quê? o Campeonato Brasileiro é um campeonato que o nível tá praticamente baixo, né e o Flamengo era o grande diferencial no ano passado e agora o Flamengo meio que desceu a prateleira e voltou pro nível normal voltou pro nível dos outros times que é o que tá acontecendo, cara o Flamengo tá só com 5 pontos somados, cara e cara, o Flamengo agora falando sobre o diretamente do gol, né o Flamengo ainda teve algumas jogadas de perigo no segundo tempo não finalizaram tanto assim as trocas do Domenech eu achei até que foram ok não tem nada demais nisso só achei ruim que ele tirou o Everton Ribeiro porque tirou a criação do time tirou o Diego botou o Thiago Maia que inclusive fez uma boa jogada ali no possível pênalti, né pro Flamengo só que não acabou não rolando que foi o pênalti não, né foi o gol do Gabigol que o vídeo acabou anulando que na minha opinião realmente bateu no braço do Bruno Henrique né e basicamente foi isso, cara esse jogo cara, o gol do Botafogo eu senti que ia ser gol naquela jogada eu acredito que foi falha do Diego Alves, tá aquela jogada ali porque a bola sobe ao pé do Raul ele mete um vôleio dava pro Diego Alves tampar ali o ângulo só que o Diego Alves quando viu já tava lá tinha entrado no gol então acho que ele foi sim falha do Diego Alves tá no gol do Botafogo mas também não vou tirar a meta dele que ele também não fez nada demais na partida o Botafogo também não teve grande chance e a gente mais uma vez que nem o jogo do Grêmio como consolação achamos o gol no final com aquele pênalti que o Gabigol acabou fazendo o gol, né graças a Deus pelo menos um empate pra ficar de bom tamanho mas o que eu falo aqui abre o olho diretoria do Flamengo Marcos Braz Rodolfo Landim pelo amor de Deus, pessoal não dá mais esse técnico, cara o Domenech não dá eu definitivamente desacredito desse futebol do Domenech eu acho que ele não vai dar jeito no Flamengo eu acho que esse futebolzinho dele medíocre vai continuar por um bom tempo e se a gente não mudar agora a gente vai ver os outros adversários distanciando e se você quer ver Vasco na primeira colocação então tá na hora de mudança, cara definitivamente vocês até podem ter achado estranho tô camisa do PSG como eu falei no começo porque hoje é a final da Champions League e eu não tô nem tão puto com essa derrota do Flamengo por causa desse jogo da final espero que o Niminu Ney ganhe porque se o Niminu Ney perder também eu vou ficar puto pra caralho e aí vai juntar com essa derrota do Flamengo derrota não, né empate que pra mim é um empate com gosto de derrota, né então é isso, pessoal esse foi o pós-jogo o que você achou da partida deixe nos seus comentários e claro, pessoal se inscrever no nosso canal pra ajudar o projeto Conexão Flamengo Norte e pra ir pra frente tá bom? então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo da minha análise obrigado a você que ficou até aqui no final do vídeo tamo junto, pessoal forte abraço valeu!